O que é isso? Hum... Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. O que é isso? O que é isso? Agnes-Granville-cho. O que é isso? Isso é bom. O que é isso? P SPD... O que é isso? Também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você achou? E aí Tchau, tchau. Onde está na minha cabeça e morreu, mas... Onde está na minha cabeça, onde está na minha cabeça. Não há nada. Estou descontando um pouco. O que você está fazendo? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.